Somente em agosto, 6,65 milhões de hectares foram queimados no Brasil, o que equivale a quase metade de todas as queimadas que aconteceram no ano. No DF, o fogo tomou conta do Parque Nacional de Brasília no último domingo, deixando até o momento cerca de 2.400 hectares de reserva atingidos pelas chamas. O parque foi objeto desse incêndio, é reflexo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje nós estamos em torno de 30 unidades de conservação, ou seja, parques nacionais, reservas, florestas, que também estão com incêndio. No sudeste, no centro-oeste, Pantanal, por exemplo, na Caatinga e também na Amazônia. Então, esses incêndios, claro, a gente está num momento de uma seca, parece ser a seca mais intensa nos últimos 75 anos, o que já é sinal de que a gente passa por mudança do clima. Então, aquelas pessoas que imaginavam que mudança do clima é uma coisa que não existe, eu acho que estão sentindo na pele, estão sentindo na respiração como que isso é verdade. Na verdade, nós estamos passando por essa mudança. O fogo que consome o Parque Nacional de Brasília já deixou parte da capital do país tomada pela fumaça. Em relação à fauna, não foram identificados animais feridos, segundo a chefia do parque. Com sinais de controle do fogo, uma avaliação mais detalhada sobre o impacto do incêndio na fauna será iniciada em breve. Estamos com a equipe do Centro de Pesquisa e Conservação do Cerrado, CBC, em campo, juntamente com a equipe do Jardim Zoológico de Brasília, para fazer essa avaliação, e o apoio também da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, caso seja identificado algum animal ferido, para a destinação, tanto para o Centro de Triagem do Ibama, quanto para o Jardim Zoológico. Até o momento, o fogo que atinge o parque não foi totalmente extinto, apesar de estar mais controlado. Segundo informações, ainda há pontos quentes, com fogo subterrâneo e possibilidade de reignição, ou seja, quando um foco já combatido começa a queimar de novo. Isso se dá em função da temperatura elevada, das condições de vento e da baixa umidade do ar. O Centro de Subterrâneo é um dos mais complexos, porque você não vê chamas, só vê apenas fumaça. Então, daí a sua complexidade. Ele queima por baixo, na curva, e envolve vários riscos associados. Então, o combate está sendo feito com a utilização de material de sapas, ou seja, inchadas, rastelas e motobombas, para jogar água e resfriar os locais. Após as queimadas em uma área de vegetação, é necessário começar o trabalho de resfriamento, de rescaldo e de vigilância para evitar novos focos. Esse trabalho é para evitar que haja novas reignições. Porque nós, após o incêndio, mesmo ele estando debelado, nós temos muitos pontos quentes. Então, muito material incandescente, muita brasa, muita faísta, fagulha, que podem ser lançadas a muitos metros de distância pelo vento e ocasionar o reinício do incêndio. Então, o nosso trabalho é debelar das chamas, a gente começa o rescaldo e a vigilância para evitar novas reignições. Mas, sem dúvida, que é um prejuízo muito grande. Custa muito dinheiro. Repare que a infraestrutura é montada para fazer esse combate. E essa é a parte, digamos assim, que a gente consegue mensurar. Mas e o impacto na biodiversidade? E o gás carbônico que foi emitido e contribui para o aquecimento? E as espécies que nós, eventualmente, perdemos? Isso, realmente, é um prejuízo que a gente não tem como dizer o tamanho. Obrigado. 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 Obrigado.